Tchau. Olá, muito bom dia. Hoje é 16 de agosto, quarta-feira, começando mais um programa Pitadas do Tempero. E a receita de hoje é uma salada de macarrão com bacon e milho, super sarado. E também tem outras atrações, inclusive para você ficar mais bonitão e mais saudável. Acompanhe as atrações de hoje. Nós vamos conversar com a nutricionista Minora, que nos fala sobre os benefícios da laranja. E também no quadro Drinks e Bebidas, nós vamos fazer um suco de laranja e couve, utilizando esses benefícios. E como prato principal, salada de macarrão com bacon e milho. Para começarmos bem a nossa quarta-feira, vamos a Foz do Iguaçu, na Clínica Conceito, onde o pessoal está te esperando. Vamos lá! Meu amigão, minha amigona. Aqui do meu lado está a Dra. Helen, da Clínica Conceito, aqui em Foz do Iguaçu. E, Dra. nós fomos conversando, porque são tantas especialidades. Vocês cuidam de tantas especialidades. Mas uma é muito importante. Uma delas é o implante dentário. Isso. Hoje o implante dentário se tornou muito acessível. O que antes era um sonho distante para a pessoa, ou até desde uma, a gente chama assim, uma protocolo, aquela dentadura fixa, que é sobre os implantes, coisas assim. O que antes o paciente sofria, que é uma dentadura caindo. Ou mesmo a falta de um único dente, que antes dependia de outros tipos de recurso. Hoje o implante dentário acaba sendo mais viável financeiramente, do que às vezes uma prótese fixa, completa, alguma coisa assim. Do que da forma que era feita antigamente. E mais prática, esteticamente. E a pessoa fica mais bonita também. É, não, esteticamente, devolvendo função estética para o paciente. E olha só, doutora, e além disso, são milhares de pessoas que vocês atendem em todas as especialidades. Então, a família pode vir com a criança, com o nenenzinho, com o adolescente, com o adulto, com o idoso, porque vocês são treinados para dar esse atendimento de excelência, né? A família toda vai ser atendida aqui com muito carinho, muito respeito, muito compromisso. Se você quiser ficar com um sorriso lindo, fale com a Clínica Conceito e pode conversar com a doutora Hélia aqui, que essa é gente nossa, gente boa. Fica um abraço para todo mundo das Clínicas Conceito de Foz do Iguaçu. Pessoal muito bacana, pessoal muito 10. E agora vamos conversar com a nutricionista, Minora, que nos fala os benefícios da laranja, para a gente ficar mais saudável ainda. Vamos lá. Bom dia, João. Bom dia, você que está em casa. A dica de hoje é sobre a laranja. A laranja é um alimento procurado por todo mundo, não só pelo seu gosto agradável, mas por todos os benefícios que ela nos traz. Além da vitamina C, que é uma vitamina em abundância na laranja, ela possui ácido fólico, cálcio, ferro, entre outros nutrientes que levam a esses benefícios. A laranja tem um poder antioxidante que combate os radicais livres, ajudando na manutenção do nosso organismo. Também auxilia nos processos respiratórios, no sistema digestório e aumentando a nossa imunidade. A casca da laranja tem nutrientes muito importantes também. A gente não deve descartá-la. A gente consegue fazer chás, usar em diversas preparações. Ela contém muito cálcio, que ajuda na osteoporose. E o bagaço da laranja é onde contém a maioria das fibras desse fruto. Então a gente sempre deve lembrar de consumir o bagaço também, porque vai ajudar no bom funcionamento do nosso intestino. Essa é a dica de hoje, então. Dá para utilizar a casca fazendo chás e diversas preparações. Lembrem disso. É com você, João. Muito obrigado, Minora. Uma parceira que nós encontramos no caminho. Mas agora nós vamos colocar em prática esses benefícios que a Minora nos falou. Vamos fazer no nosso quadro Drinks e Bebidas um suco de laranja com couve. No nosso quadro Drinks e Bebidas de hoje, esse suco é muito simples, mas ele ajuda a eliminar a gordura do corpo. Então não estou chamando ninguém de gordinho, mas eu, por exemplo, estou precisando tirar um certo excesso que eu tenho em função da idade e também de muita comida. Então eu vou tomar esse suco regularmente. Quem promove tudo isso aí, que o suco é apenas com água, laranja e couve? É a couve. A couve é o pulo do gato, é a nossa querida. Então eu vou cortar em pedaços a couve, porque vai no liquidificador. Duas folhas, tá? Duas folhas de couve, já estão higienizadas. Entro com a água, 300 ml de água. Se quiser, pode colocar também uma pedrinha ou duas de gelo, se você quiser. E agora eu espremo as duas laranjas. Uma dica também é o seguinte, sabe? Você espremeu... Eu sempre falo, quando você espremeu limão, lave as mãos. Mesma coisa com laranja, mancha igual, viu? No contato com o sol, mancha e mancha mesmo. Então, vamos lá. E agora é só agitar essa maravilha. Vamos lá. Estou pronto já, porque eu quero ficar sem gordura corporal, quero que o meu intestino funcione bem legal. Entendeu? Então, se é isso, preciso para ficar mais bonitão. Vou tomar três copas desse aqui. Muito gostoso. Pessoal, o nosso desejo é que todo mundo fique bonitão. Todo mundo consiga, sabe, ficar mais saudável. E através desses toques e do nosso amor, pode ter certeza que vai dar certo. Obrigado. E agora, não sai daí, porque daqui a três minutos, vamos realizar essa salada maravilhosa para você ficar mais bonito do que já está. E agora chegou a hora da nossa salada especial de macarrão com bacon e milho. Veja os ingredientes necessários. Nós vamos precisar de meia xícara de maionese, a que você tiver, um quarto de xícara de creme de leite de caixinha, um limão, um quarto de colher de chá de páprica picante, sal, três xícaras do macarrão farfalle cozido, uma lata de milho, meia xícara de bacon em cubos fritos e dois talos de cebolinha bem fininha. Já vamos começar a nossa salada fritando o bacon com bastante calma e vou misturar, olha só, aqui nesse outro bowl, eu vou misturar o suco do limão. Fica tão gostoso. Essa citricidade do limão, fica bem gostoso mesmo. A páprica picante, porque a páprica picante é feita com pimenta e a páprica doce é feita com pimentão. Sempre lavar a mão e depois que você mexer no limão, tá? Você não vai fritar a tua mão. E agora vamos continuar misturando. Vamos misturar o creme de leite, a maionese, a qualidade que você tiver, a páprica, sal, porque este vai ser o creme que vai salgar a nossa salada de macarrão. E vamos lá, vamos mexer. Sempre experimentando, tá? E agora nós já vamos servir para os nossos convidados aqueles... Eu coloquei um pouquinho de azeite, tá? No farfale que havia cozido, para ele não grudar tanto, porque ele é um macarrão muito delicado. O milho, a qualidade que você quiser. Olha, super sarado. Inclusive tem até cabelinho, milho bom. E cebolinha. Aquele creme que nós fizemos anteriormente, que é uma verdadeira delícia, eu vou misturar tudo, porque esse é o tempero. Uma salada para você comer com abundância, com grelhado, com uma sardinha, uma tilápia copacol. Uh, maravilha! Ou puro mesmo. Que é o macarrão, um alimento completo. Olha que delícia! O capricho que você, e o carinho que você faz para quem você ama, isso é muito legal. Viu que delícia? Então vamos ao modo de preparo. Misturar a meia xícara de maionese com o quarto de xícara de creme de leite, com o suco de um limão, com o quarto de colher de chá de páprica picante e sal. E mexe tudo e faz um creme. Reserva. Em uma outra tigela, você mistura o farfalle já cozido, a lata de milho, a meia xícara de bacon frito e também os dois tados de cebolinha picados. Junta tudo, finaliza e serve essa delícia para quem você ama. E agora, vamos finalizar com o bacon frito. Não deixe esturricado, não. bem gordinho. Isso que dá o charme no gosto. E também, os seus convidados vão adorar essa salada que você vai se exibir, vai falar, puxa vida! Essa eu aprendi lá no pitadas do tempero. Maravilha! Você pode colocar no micro-ondas com papel absorvente. Certo? Por mais ou menos, põe um minuto, abre, mexe um pouquinho, um minuto, em três minutos, você tá com o bacon fritinho. mas olha, o nosso desejo é que não falte comida nem bebida ninguém, mas não falte sempre uma delícia saudável no seu prato. Muito obrigado e até o próximo pitada, se Deus quiser. Pitadas do tempero. Oferecimento diadepeixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe. Qualidade Copacol e Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser, catarata e retina. Soluções em oftalmologia. E aí